Olá, eu sou Jailma Barbosa, estou aqui para te convidar para o nosso programa especial Roteiro da Paixão 2024 Este ano eu vou falar da história de Jesus Cristo Do seu nascimento, infância, vida pública, morte e ressurreição É sábado 30 de março, aqui na TV Jornal Eu espero você